O candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, votou hoje de manhã no bairro de Lourdes, em um colégio na região central de Belo Horizonte. Ele chegou à sessão eleitoral acompanhado do candidato ao Senado, Antônio Anastasia, e da esposa, Letícia Weber. Questionado se pediria o apoio de Marina Silva, do PSDB, em um eventual segundo turno, disse que, por respeito à candidata, não vai falar sobre o tema antes da apuração. Aécio vai passar o dia em Belo Horizonte, onde vai acompanhar a apuração de votos. Marina Silva votou em Rio Branco, no Acre, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, acompanhada pelo pai e o marido. Em entrevista coletiva realizada após votar, ela disse que quem vai ganhar estas eleições é a nova postura do povo brasileiro, que quer votar em quem tem proposta. Do Acre, ela embarcou em um avião privado para São Paulo, onde acompanha a apuração dos votos.